Olá! Começa agora mais uma edição do Espelho Urbano. Programa produzido pelos alunos da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. E você vai ver na edição de hoje. O projeto Cinema em Palavras leva formas e imagens a um público bastante especial, os cegos. No personagem urbano conheça Tião Mineiro, um morador da Vila Brandina que tem muitas histórias de luta e folclore. Veja também uma reportagem sobre a influência dos desenhos animados nas crianças. E ainda, no X da Comunicação, um debate sobre jornalismo esportivo com Juca Kifuri. O Hemocentro da Unicamp é hoje referência nacional em pesquisa e ensino. Benefício para a população de Campinas e região que desfruta dos serviços prestados há 20 anos. O Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp, mais conhecido como Hemocentro, completa 20 anos. Pacientes de toda a região procuram o local em busca de tratamento de doenças sanguíneas. É o caso de Marcos Ribeiro Mendes, que tem hemofilia. Ele vem de São João da Boa Vista para fazer transfusão no Hemocentro. E também da aposentada de Campinas, Irene Taque. A filha da paciente afirma que a mãe melhorou muito depois que começou a se tratar no Hemocentro. Ela já teve 3 AVCI, ela tratava em hospital particular, não deu certo. Aqui, realmente, foi onde ela conseguiu melhorar. O Hemocentro foi criado em 1985, com o principal objetivo de fornecer sangue de boa qualidade para a população. Nesses 20 anos, muitos progressos foram obtidos. O que a gente pode dizer dos 20 anos, assim, que é um marco importante para a gente nesses últimos anos, é que nós saímos de uma total ingerência sobre o sangue da região e falta de controle, na verdade, não só do sangue transfundido, como das sorologias, etc. Há grandes mudanças da vigilância da sorologia de hepatite, de AIDS. Então, isso houve uma modificação muito grande. Hoje, nós temos a transmissão dessas doenças por sangue mínima. A transmissão dessas doenças, hoje, é muito mais por contato sexual, uso de drogas. E, antes, nós tínhamos uma transmissão grande por transtorno de sangue. Isso não existe mais. O Hemocentro possui, hoje, 350 funcionários, que atendem aproximadamente 15 mil pessoas por ano, de 130 municípios da região. O Hemocentro coleta 5 mil bolsas de sangue por mês. E os doadores reconhecem a importância do trabalho desenvolvido pelo centro. Para a gente que está aqui, tem toda essa estrutura. Você sabe que eles têm toda a parte técnica excepcional. Então, você poder estar doando, estar fazendo algo voluntário, que você sabe que vai ajudar outras pessoas. Eu acho que isso é o que é o mais válido, né? A vice-coordenadora fala das metas para os próximos anos. As metas do nosso Hemocentro é aumentar a nossa capacidade de internar pacientes. Esse é um problema sério porque grande número dos nossos pacientes, como pacientes leucêmicos, alguns tipos de linfoma, a própria anemia fosforme, precisam de leitos para a internação. Nossa meta é conseguir construir esse hospital. Nós conseguimos verba para a fundação, que está pronta, e agora nós estamos trabalhando para, nos próximos, quem sabe, 5 anos, ter o prédio completo. O jiu-jitsu é um esporte cada vez mais praticado pelas mulheres. Veja como elas usam a luta para manter o físico e garantir a defesa pessoal. Quem vê essas duas garotas no dia a dia, nem imagina que elas são lutadoras de jiu-jitsu. Pois é, sem deixar a feminilidade de lado, Ana Paula e Gabriela mostram que a luta também foi feita para as mulheres. Tem colegas do meu coicinho que falam, às vezes perguntam o que eu vou fazer. Eu falo, vou treinar. Eu falo, você treina? Eu falo, eu treino, faço jiu-jitsu. Eu falo, eu não acredito, né? Aí vira, eu não vou mais brincar com você. Não precisa, você vai me bater. O pessoal lá fora acha que a mulher que faz jiu-jitsu é bombada, forte. Não é nada disso. A gente é completamente feminina mesmo. Com fama de ser um esporte masculino e violento, o jiu-jitsu traz para os tatames um número cada vez maior de mulheres. Interessadas em condicionar o corpo e aprender defesa pessoal, elas frequentam as academias e mudam a imagem da luta. O jiu-jitsu é uma luta gostosa. Ela equipara as forças entre o homem e a mulher, tá? E é uma excelente defesa pessoal. E hoje já comprovado como uma excelente forma de preparação física. Algumas mulheres procuram com o intuito de emagrecer, outras com o intuito de defesa pessoal, né? E que nos dois casos é muito eficiente. A rotina de treinos é árduo. E o importante para a mulher que vai começar a lutar é não se abater com as dificuldades iniciais e nem acreditar no preconceito. E eu não acho que tem nada a ver esse negócio de preconceito. Não existe. Não é fácil. No começo você fica meio perdida, não tem aquela técnica. Então, às vezes tem meninas que treinam que meio desistem porque não conseguem. A mulher consegue no tatame impor uma igualdade maior com o homem. A seguir, conheça Tião Mineiro, um líder comunitário que tem muita história para contar. Você acha que a propaganda serve só para vender produtos? É a forma mais democrática e acessível para todos serem informados e assim obterem as mínimas condições para escolha. Ele já foi um pouco de tudo, até cantor sertanejo. O personagem urbano de hoje, Sebastião Vitor Rosa, dedica sua vida em favor ao próximo. Meu nome é Sebastião Vitor Rosa, é o nome de batismo conhecido por Tião Mineiro, que é o nome artístico. Esse nome eu ganhei quando eu tinha 15 anos de idade. Sou mineiro, sou de Minas Gerais, nasci em Boa Esperança, sul de Minas. Estou em Campinas há 41 anos. Eu tenho 59 anos, sou casado, sou pai de 8 filhas e mulher, 6 filhas moram comigo. Quando eu saí da minha cidade, era bastante jovem, eu saí, eu sou neto de cafeicultor. Mas a minha mãe teve uma decadência, então o destino me trouxe para Campinas. Eu cheguei em Campinas com 11 dinheiros. Eu não me lembro que dinheiro que era aquilo, 11 dinheiros. Acabou na estação. Eu morei três noites numa moita de capim com meu pai, uma moita alta assim, de terno. A gente arrumava nosso ninzinho e ficava ali porque a gente não tinha onde ficar. E assim começou a minha vida. Eu já fui carroceiro em Campinas. Eu fui sorveteiro, eu fui padeiro, eu fui couveiro de cemitério. Eu fui tudo na vida. E sou proprietário de cinco discos gravados. Eu vou dar uma palinha para vocês de uma música que eu fiz. Como a gente tem toda a liberdade, então a gente gostaria que os passos também tivessem. Então, como a minha vida é uma... Eu adoro viver, amo a vida. Eu acho que os passos também têm direito. Então eu fiz para homenagear os passarinhos. Eu decidi falar com os passarinhos E madrugada fui para a mata descansar Ali sentei no pé de uma paineira Como é bonito ver os passarinhos acordar Ali sentei no pé de uma paineira Como é bonito ver os passarinhos acordar Aos gaioleiros aqui vai o meu pedido Essa homenagem eu desejo a liberdade Mas por favor não prenda os passarinhos Eles merecem viver na liberdade E a música ela... Eu tenho essas gravações, eu toco Faço parte de uma equipe sertaneja muito antiga Que é a equipe do Rui Gouveia E a gente toca ali no Clube do Sargento da Polícia Militar Na Vila Industrial número 180, Avenida Francisco Teodoro E todos os domingos Faço meu trabalho comunitário e vou para lá Eu ajudei a abrir a primeira rua Na favela de Campina, que foi no Campos Elis De inchada E eu formei o mutirão e ajudei a abrir Fiquei conhecendo o que que é Você trabalhar para o outro Para que alguém faça alguma coisa para você Então, muitas vezes eu deixava a minha própria casa Eu ia nos bairros, acudia uma pessoa que estava em dificuldade lá Não era com dinheiro, mas às vezes uma palavra amiga Participei de todas as comunidades que você pensava Eu fui o primeiro conselheiro do orçamento participativo em Campinas E eu tenho como exemplo assim O porquê me levou e eu recebi o título de cidadão campineiro E a medalha de Carlos Gomes É porque eles viram que o meu trabalho 90% da minha estadia em Campinas Eu fiz o trabalho comunitário, o trabalho voluntário O Tião aqui é o pivô daqui da comunidade, né? Desde o tempo que eu conheci ele faz 18 anos Ele sempre, como na comunidade Sempre ajudando aí todo mundo O Tião, ele foi presidente do bairro por muito tempo E sempre desempenhou um bom trabalho Ajudou todo mundo aqui, né? Tudo que precisa dele é estar sempre à disposição do pessoal aqui O Plantando Paz na Terra Ele veio para mostrar também para as pessoas Que nem tudo está perdido E vai da consciência da gente Primeira delas, você tem que amar a terra Amar o verde e amar a mãe água A mãe água e a mãe terra é tudo para nós Então se você aprender a cuidar deles, eles vão cuidar de você Então é para isso que o Plantando Paz na Terra está aí Em cada comunidade existe a faculdade Mas existe também aquela faculdade das pessoas que vêm do mato E ele tem um conhecimento dentro dele Conhecimento medicinal, aquelas coisas, ele tem muito conhecimento E é isso que a gente foi buscar Nós fomos nas casas Visitando as pessoas moradoras Então nós descobrimos que tem muito talento ali A pessoa às vezes está ali, não é porque ele quer Ele está tentando sobreviver E dali nós tiramos alguma coisa Então assim surgiu a horta comunitária É que foi parte de uma união Entendeu? Ela começou a unir os povos, unir as mulheres E as crianças ali Para você ter uma ideia de sábado e domingo É ali todo mundo junto, aquela alegria toda E ali não se vende nada Ali a pessoa colhe, leva, usa, não vendemos nada A mensagem que eu quero deixar é assim Dinheiro não é tudo Amizade está acima de todas as coisas Vamos amar uns aos outros como a nós mesmos E no próximo bloco Veja como os desenhos animados podem influenciar as crianças Batom Nariz Peruca Faça desta transformação mais que um motivo para sua doação Acesse agora www.doutoresdalegria.com.br Os desenhos animados são os programas de TV favoritos das crianças Eles podem até contribuir para a educação dos pequenos Mas os pais e educadores devem ficar atentos Pois eles também podem ser prejudiciais Correr Pular corda Ir ao parquinho Hoje, a televisão e principalmente os desenhos animados Roubam parte de todo o tempo que antes era dedicado apenas a essas brincadeiras E qual que é seu desenho favorito? Pilpia e franjola Magameno Coragem A Liga da Justiça Pensando nesses pequenos telespectadores Foram criados alguns canais que exibem desenhos 24 horas por dia Eles também estão presentes na maior parte dos programas da TV aberta Os desenhos animados podem ter uma função pedagógica e contribuir para a formação das crianças O desenho Caillou, exibido pela TV Cultura, é um exemplo de animação educativa Ele conta a história de um garotinho de 4 anos que, a cada episódio, vive as descobertas da infância de forma lúdica e divertida Mas, nem todos são assim Desenhos violentos ou que transmitem valores que as crianças não conseguem identificar como errados Servem de exemplo para muitas delas O que a gente tem visto hoje em dia, na maioria dos casos, é a influência negativa Por isso que existe toda essa crítica em cima dos desenhos atuais O que se vê na maioria dos casos são desenhos violentos Desenhos que estimulam a falsa esperteza, que é a lei do mais forte, a lei do mais esperto Um outro problema de se assistir muito a desenhos animados É que crianças de até 6 anos, geralmente não conseguem diferenciar a realidade da ficção Por isso, acreditam em tudo aquilo que vêem na TV A psicopedagoga alerta que os pais devem estar atentos e conhecer os desenhos que os filhos assistem Para que eles não estejam tão expostos a essa influência negativa Eles têm que assistir o programa para saber se aquilo é adequado ou não para a criança deles, para o filho deles Controlar o tempo de exposição da criança na televisão Não deixar a criança mais do que duas horas diárias Se você deixar seu filho ou se você deixar o seu aluno assistir um programa de TV Que mostre alguma coisa que não é adequada Você tem que conversar com a criança depois Livros de autoajuda Na sala de leitura de hoje, qual o melhor tipo de leitura existente dentro desse universo E os cuidados para não viciar nesse tipo de leitura Olá, no sala de leitura de hoje, vamos falar sobre livros de autoajuda E saber porque as vendas desse gênero literário crescem a cada dia Será que eles podem influenciar no comportamento das pessoas? Para falar sobre esse assunto, vamos entrevistar a psicoterapeuta Inês de Barros Baldoque Segundo pesquisas feitas por entidades do mercado editorial em 2003 Os livros de autoajuda tiveram uma venda, um aumento de 700% nas suas vendas Na sua opinião, a que você atribui esse aumento significativo? Os livros de autoajuda oferecem uma solução bem rápida para os problemas das pessoas em termos de sugestão Então eles vendem muito, porque as pessoas buscam uma solução imediata para os próprios problemas no livro Você acha que os livros de autoajuda podem levar as pessoas a tomarem algum tipo de atitude? Não, eu acho que em termos de atitude, eu acho que não corre, não oferece algo mais real Para a pessoa mudar alguma coisa na própria vida Bom, a gente não pode generalizar e falar que todos os livros de autoajuda tem apenas um lado ruim Porque muitos deles são campeões de venda, qual que é a sua opinião sobre isso? Você estava me perguntando se podemos generalizar em termos de resolução de problemas de pessoas Eu acho que sim, nenhum livro, nem de autoajuda, nem sem ser de autoajuda Ele vai ajudar a resolver um problema de alguém Mas ele vai ajudar a pessoa a pensar na própria, vamos dizer, na própria emoção, no próprio sentimento Alguma elaboração há de se ter em uma leitura, mas não necessariamente em um livro de autoajuda Quais são as leituras mais indicadas para esse público específico que procura os livros de autoajuda? Qualquer literatura em termos de, por exemplo, de clássicos brasileiros Eu acho que Machado de Assis, eu acho que de Contemporaneidade com Machado de Assis Essa, que é um escritor português, é muito legal Mesmo o Saramago, hoje em dia, que está lançando, que lançou Intermitências da Morte Ou Ensaio sobre a Cegueira Que são livros que, na verdade, não são bons de ler em termos de diversão Porque são livros pesados, mas são livros muito importantes na vida de alguém Para conseguir pensar a própria emoção, o sentimento Você é psicoterapeuta e eu queria saber qual é a importância da leitura, na sua opinião Para as pessoas que fazem terapia Eu acho que para todo mundo, para a pessoa que faz terapia Às vezes ela está trabalhando em terapia Alguma dificuldade que ela tem E ela acaba percebendo num personagem de um livro Ela se identifica com aquele personagem Então pode ajudar Porque eu acho que a importância da leitura é geral Todo mundo deve ler e muito Inês, muito obrigada pela entrevista É com vocês aí no estúdio Cenas de filme narradas por um locutor Esse é o Cinema em Palavras Uma iniciativa do Centro Cultural Lewis Braile Para levar a sétima arte para deficientes visuais Não é de hoje que o cinema cativa e emociona milhares de pessoas ao redor do mundo Mas você já pensou em assistir a um filme assim? Não dá para imaginar, não é? Essa era a realidade dos portadores de deficiência visual Mas agora um projeto desenvolvido pelo Centro Cultural Lewis Braile Vem trazer as formas e cores do cinema para um público bastante especial É o cinema em palavras Através da voz de um narrador as cenas são traduzidas para o imaginário dessas pessoas E ela dormindo O ônibus começou a andar de novo Em uma sala adaptada na sede do Centro Cultural Bel Machado, idealizadora do projeto É também quem empresta a voz e dá o tom da magia ao cinema Quando você vai narrar um filme, e é importante Às vezes eu passo o filme várias vezes e peço para outras pessoas Narrarem aquele mesmo trecho de filme Para provar para os deficientes visuais Que apesar da gente ver Nós enxergamos coisas diferentes O olhar a cada tempo Privilegia algo diferente Rodolfo sempre foi fanático por televisão Mas desde que perdeu a visão há quatro anos Não conseguia compreender totalmente os filmes que eu ouvia O primeiro filme que eu assisti aqui no Ponto de Cultura Foi Os Sonhos do Curosão Que foi uma linha de filme diferente do que eu conhecia E com certeza eu não teria as condições adequadas para estar acompanhando Porque a maior parte das cenas eram mudas Já Odair disse só ter aprendido a gostar da sétima arte Depois que um tumor no cérebro tirou a sua visão Eu comecei a gostar agora a partir de uns 5 anos para cá Porque eu perdi a visão Porque eu estou assistindo ao cinema Narrado pela Bel Então aí a gente tem como entender Do começo ao término do filme Mais informações pelo telefone 19-3255-07-64 Ou pelo braile-feac.org.br E a seguir A visita de Juca Kifuri na PUC E uma discussão sobre o jornalismo esportivo Infância O começo da vida Quando conhecemos grandes amigos Vivemos inesquecíveis aventuras e muita diversão Mas também é quando temos os primeiros aborrecimentos E aprendemos a ter responsabilidades É a época mais mágica de nossas vidas Passamos por tudo isso sozinhos Mas para superar os maiores obstáculos Precisamos de ajuda Conheça os Doutores da Alegria e ajude O jornalismo esportivo é o tema do X da Comunicação de hoje Com a presença de um dos jornalistas mais respeitados na área Ele é formado em Ciências Sociais Passou pelo Departamento de Documentação em abril Mas fez carreira no jornalismo Teve atuações fora do esporte Mas voltou para a área E hoje é um dos jornalistas mais respeitados do país Trabalha na Folha de São Paulo Tem um blog na internet É apresentador na ESPN Brasil E na Rádio CBN O entrevistado do quadro X da Comunicação de hoje É Juca Kifuri Olá Juca Tudo bem Renata Muito obrigada pela entrevista Você declarou que não faz merchandising nos seus programas Esse foi até um dos motivos que você saiu da RedeTV Você acha que as informações dos programas esportivos Podem ficar comprometidas por causa de contratos publicitários? Eu acho que sim, porque eu acho que há uma incompatibilidade Há um conflito de interesses óbvio Quando o jornalista mistura a sua imagem com a do garoto propaganda Os meios de comunicação precisam de propaganda A propaganda precisa dos meios de comunicação A propaganda aqui, os meios de comunicação aqui Tem uma fronteira que não pode ser atravessada Existem espaços próprios para você anunciar No intervalo dos programas Nas páginas dedicadas a isso nos jornais e nas revistas Nos rodapés, nos chamados banners na internet Mas não pode misturar com o veículo Nem com o jornalista Futebol é a grande paixão dos brasileiros Mas por que os outros esportes ficam tão esquecidos pela mídia? Porque o futebol ocupa espaços de uma maneira realmente abassaladora Nós somos ainda um país mono-esportivo No que diz respeito a essa paixão do povo brasileiro pelo futebol Não há nada que se compare a uma Copa do Mundo A maneira como o Brasil para Não é só o Brasil, diga-se de passagem A Itália também para, a Argentina também para, a Inglaterra também para Mas realmente ainda engatinhamos nos outros esportes E aí sempre fica uma pergunta Os outros esportes engatinham porque a mídia não cobre Ou a mídia não cobre porque os outros esportes engatinham O futebol não é só um evento esportivo Ele é um negócio também onde se visa obter lucro, poder Por que a maioria dos jornalistas não aborda esse lado? Olha, não vamos generalizar Quer dizer, eu acho que cada vez mais a imprensa esportiva brasileira Se preocupa com isso Se você vir aí a cobertura que, por exemplo, a Folha de São Paulo faz há anos De bastidores A cobertura que o Lance, que é um jornal mais jovem Mais voltado para a juventude Mas que da mesma maneira se preocupa com bastidores E com a política esportiva e com o negócio do esporte Agora, o que a gente tem, infelizmente E esse exemplo que você dá Ele é bastante verdadeiro em relação, por exemplo, a TV aberta no Brasil É que há uma confusão brutal entre você ter os direitos de transmissão de um evento E ser sócio E se comportar como sócio de quem te vendeu o evento Aí é que está o problema Porque isso cria uma promiscuidade entre o poder e o veículo Uma coisa é o esporte entendido como um entretenimento Outra coisa é o esporte como reprodução de estrutura de poder Como fenômeno econômico dos mais importantes no século 21 E como tal deve ser coberto Com absoluta independência Vamos assistir uma pergunta que um estudante de jornalismo fez para você Bom, Juca, eu gostaria de saber qual é a característica que você mais preza para um estudante de jornalismo A característica mais importante para um estudante de jornalismo, não tenho a menor dúvida É ser muito curioso e ler bastante Ler toda boa literatura em língua portuguesa E conhecer uma segunda língua tão bem quanto sabe o português Para essa geração que está se formando, é absolutamente essencial Para encerrar, Juca, você declarou uma vez Que quem conhece como jornais são feitos não dão credibilidade a eles Isso é que nem a coisa do fabricante de linguiça A gente sabe, o fabricante de linguiça sabe Eu não como porque eu sei como é feito É verdade, claro que é uma piada É claro que isso não pode ser generalizado Mas isso serve como um alerta para que nós mesmos nos fiscalizemos Porque como a gente vive muito pressionado pelos horários, pelos prazos Pela indústria da imprensa Se a gente não se fiscaliza, não se policia A gente tende a achar que uma coisa que a gente tem impressão Já pode ser impresso E não pode Mas você é pessimista em relação ao futuro da imprensa brasileira? Eu sou cético na análise, mas sou muito otimista na ação Se eu não fosse otimista, eu não continuava a ser jornalista Eu acho que as coisas se não estão bem ainda Porque tem muita coisa a ser feita Mas se as coisas vão terminar bem, vão Juca, muito obrigada pela entrevista É com você, Ana O Espelho Urbano fica por aqui Lembrando a você que este programa é uma produção dos alunos da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas Até a próxima edição Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri